Ele é realmente um orgulho. Então vamos lembrar para os tatuais. Vamos lembrar uma música que você que criou no cinema. Não sou eu, só que sou antiga não, a ideia. A senhora quis dizer de mim, que tudo bem, eu sou um ambiente de lugar. Eu vou até colocar um chapéu. Ah, também quero, pode. Pode escolher o que você quer. Qual que eu corto, gente? Esse? Esse? O rosa? Então vamos ao rosa. Vocês sabem qual é a terra do cinema? Checo Arco fez uma canção para a terra do cinema. Qual é? E vocês sabem que ela cantou isso no cinema lindamente, quando me lembraram. Olha isso aqui! 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 O sonho de cenar Vire um passar milionário E eu queria sonhar Com o estilo do Recife A opção de ponto do trapalhão Hoje sou vizinho Sou vizinho de xerife Do rabo de arraí Do balão Olha aqui Olha aqui Vire de tudo Nessa hora de iludir Vire um lente Cheio de estalude Olha aqui Olha aqui A opção, a opção, a opção Vire de fim Vire de fim Vire de fim Cadê a palma pra vocês? Olha aqui Vire de amigas Olha aqui Câmbio dos malucos Engraçados Aproveita enquanto o sonho é grátis Olha aqui Olha lá Como vai acontecer Olha aqui Olha lá Olha lá Vire de negar Que é bolo dançar Que a vida é bela Este fabuloso chá dobeto E eu sou o primeiro de amanhã de uma estrela E acordarei nova e façou Oi, mas aqui, oi, mas aqui Na rua, na rua, na rua, na rua, na rua E o coração é o meu amor de Deus E oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 o